Boa noite. A sensação de insegurança aumenta ainda mais na cidade de São Paulo com os números divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública. Os homicídios cresceram 21% em maio. É o terceiro mês seguido de alta. Nesta edição, vamos falar também sobre o aumento de casos de assassinatos de policiais militares que estariam na mira de uma facção criminosa. O governo paulista reagiu aos ataques e informou que seis suspeitos já foram presos. Veja agora outras notícias importantes desta segunda-feira. Um dos canteiros de obras da usina de Belo Monte, no Pará, vai ficar parado enquanto durar a ocupação pelos índios, que exigem compensações para os danos ambientais. Países do Mercosul não reconhecem o impeachment de Fernando Lugo e decidem tirar o Paraguai do bloco comercial. Conselho de Ética do Senado decide o futuro de Demóstines Torres, que corre o risco de perder o mandato. Mais de um milhão de pessoas ainda comemoram a vitória da Irmandade Muçulmana no Egito. A posse do novo presidente será no dia 30. Participam desta edição o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Vila, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. A campanha em São Paulo alerta motoboys sobre mudanças no Código de Trânsito. Eles já são mais de um milhão em todo o país, 220 mil só na capital paulista. E a partir do dia 4 de agosto, terão que seguir algumas regras do Conselho Nacional de Trânsito para o exercício da profissão. Coletes e capacetes com dispositivos retrorefletivos. Proteção para o motor e pernas, conhecido como mata-cachorro. Antena corta-pipa, um curso de 30 horas especializado em motofrete, placa vermelha, inspeção semestral realizada pela Prefeitura, licença e autorização do Departamento de Trânsito Local e dispositivo para o transporte de carga. Precisa ter a regulamentação. Hoje não dá para você saber no trânsito quem é motociclista e quem é motofretista. Para conscientizar os motoboys ou motofretistas da importância das novas regras, foi montada uma blitz educativa com distribuição de folhetos na região central de São Paulo. Só na capital, serão distribuídas 100 mil cartilhas em 100 bolsões de estacionamentos espalhados pela cidade. Esse material foi comprado com o teu dinheiro, então você tem que cuidar dele com carinho. Por quê? A partir do dia 4 a polícia vai estar parando você assim, mas não vai ser para te orientar. Vai ser para te impunir se você estiver errado. O motoboy que não cumprir as regras estará sujeito às penalidades do Código Brasileiro de Trânsito. As multas podem chegar a R$ 191,54 e dependendo do caso, o condutor pode ter a motocicleta prendida e a carteira de habilitação suspensa. Tem que regularizar mesmo e regularizar todo mundo. Aí fica mais fácil para trabalhar também. O Estado de São Paulo, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, oferece 3 mil vagas gratuitas para o curso obrigatório de motofretista. Seu Erenilda é motoboy há 15 anos. Fez o curso e aprovou. O motoboy que faz o curso, ele vai se respeitar. E quando você se respeita, os outros te respeitam. É, sem dúvida, é uma boa iniciativa. Mas não resolve a origem do problema. É, mas é saudável. Não é possível conviver com 500 mortos por ano aqui em São Paulo, como ocorre. Agora, o motoboy é um fenômeno paulistano. Como disse a reportagem, se tem um milhão no Brasil, 250 mil estão na cidade de São Paulo. Portanto, isso deve ser os problemas de locomoção que nós temos na cidade. Agora, se aplicar o Código Nacional de Trânsito, ele vai perder a grande vantagem que tem um motoboy. Qual é? É a velocidade, é a rapidez na entrega das recomendas, que ele passa no meio dos carros. Se ele ficasse atrás, tal qual recomenda a lei, ele levaria muito mais tempo. E nós temos uma relação de amor e ódio com o motoboy. Quando nós estamos no carro, guiando, a gente fica irritado com o motoboy. Mas quando a gente está em casa e quer um serviço rápido, a gente pede assim para a empresa, olha, eu quero chegar rapidamente aqui. E aí ele é instruído para ir rápido e para fazer tudo que aquilo, quando você é motorista, você reclama. Eu acho que as medidas são muito boas, porque educação é sempre bem-vindo, principalmente por uma categoria que até então foi marginalizada, não teve a atenção do poder público. Quer dizer, é preciso que há vias expressas para que eles possam trafegar com segurança. E é preciso também que seja regulamentada definitivamente a maneira que eles têm que trafegar na sociedade. Nas vias, nas ruas, em todos os lugares. Por exemplo, é inconcebível os motoboys, os que se utilizam da motocicleta para trabalhar, que eles possam circular por entre os carros, fazendo verdadeiras, como se fossem umas cobrinhas que ficam passando por ali, por ali. Você que está no volante do seu automóvel, você não sabe por onde... Se houve uma buzinha, pensa que ele está te ultrapassando pela esquerda, como deveria, ele está ultrapassando pela direita. Mas eles são vários, né? São vários. Pois é, é uma coisa de louco isso. Então, o que o Denatran tem que fazer é regulamentar isso. Botar no papel, olha, motoboy, você tem que ultrapassar pela esquerda, como todos os automóveis ultrapassam. Aí é o que o Vila diz. Mas e a velocidade que eles precisam, que são impostas pelas empresas que fazem entregas rápidas? Como é que regulamenta isso? É impedir que as empresas estabeleçam esses limites. Não pressione tanto esse limite. E os motoboys são sacrificados. Às vezes, você tem dinheiro, compra uma moto, nem contrato de trabalho tem com a empresa. Eles colocam a moto à disposição para a hora que for, quando der, porque ele precisa sobreviver. E é pela quantidade de viagens que ele... Exatamente. Nós temos uma rua só para carro, motocicleta, vez por outra nós discutimos aqui as bicicletas. Bicicletas, é. Caminhão. Tem o caminhão e skate em algumas áreas da cidade. Na minha região, na Zona Norte, por exemplo, que é alta, passa skate também. Aí, de uma hora, você vê alguém passando skate. E não é uma coisa... Não são poucos. Então, o problema é como que o gestor municipal vai encontrar uma saída. Afinal, as ruas são essas. A saída não é a longo prazo. Quer dizer, você tem metrô, ônibus, que realmente levem as pessoas para os lugares e com rapidez. Aí você manda, podem ser esses mesmos rapazes que levam lá a sua encomenda, lá para o outro lado da cidade, com velocidade. E redefinir economicamente a cidade. Evitar esses longos caminhos, que esse é o grande problema. Se a gente conseguir fazer com que a economia esteja próximo, o emprego do local de moradia, e as necessidades vitais do indivíduo sejam próximas, grande parte desses deslocamentos, inclusive dos motoboys, certamente serão menores. Entra também o item da burocracia, porque muitos desses documentos... Se o poder público passar a exigir, o projeto para ser um motoboy, que vá levar e buscar mercadorias, ele tenha que ter um contrato de trabalho, já vai ser muito, muito, muito bom. Para eles, né? Para eles, porque eles estão trabalhando sem nenhuma garantia. O empregador os trata como se fosse uma coisa que tanto faz morrer amanhã na esquina ou não, o que importa que nem a mercadoria chegue. Isso que não pode continuar acontecendo. 40 PMs foram mortos desde o começo do ano em São Paulo. Segundo o comando da Polícia Militar do Estado, em pelo menos 10 desses casos, há indícios de execução. O número de mortes de policiais militares quase dobrou em relação a 2011, que teve 47 casos ao longo de todo o ano. Das 10 mortes de execução, 5 aconteceram na semana passada, que também registrou dois atentados contra bases comunitárias da PM. De acordo com a polícia, os ataques são uma retaliação da organização criminosa dos presídios paulistas contra ações policiais que resultaram na morte de integrantes da facção. No fim de semana, 5 suspeitos de participação nas mortes e ataques aos policiais militares foram presos. A polícia reforçou a segurança nas ruas e estradas do Estado. No sábado, foi preso Douglas de Brito Silva, de 23 anos. Ele é apontado como um dos assassinos do soldado Osmar Santos Ferreira, morto na sexta-feira, quando ia de moto para o trabalho. Os irmãos Adilson e Adrilson Almeida Santos foram presos na madrugada de domingo. Eles ocupavam um carro roubado no bairro da Vila Madalena, onde levantavam informações sobre PMs que faziam bico na região. Adilson é foragido da justiça e já foi condenado por assassinar um PM há 12 anos. Ainda no domingo, na Vila Madalena, a polícia prendeu um homem e a prendeu um menor que estava em outro carro roubado. Os dois também levantavam informações sobre PMs na região. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, por conta dessa onda de ataques, além do efetivo que opera nas ruas, mais 5 mil homens da PM foram mobilizados. Uma série de medidas de segurança também foram emitidas para os policiais que estão de folga em todo o Estado de São Paulo. A polícia, de fato, está presente nas ruas, nós estamos confrontando a ação da criminalidade e a resposta da polícia vai ser cada vez mais forte no combate e na confrontação desses criminosos. É evidente que alguma coisa está dando errada nessa relação entre os policiais militares e os marginais, os bandidos. O ex-secretário da Segurança Pública, que esteve aqui no Jornal da Cultura, o Mui Lerte, Eduardo Mui Lerte, ele disse que é uma retaliação. Ele tem, enfim, informações que tratam-se de uma retaliação. Mas eu estava vendo o nosso noticiário e estou vendo ali que a polícia prendeu dois suspeitos que poderiam estar fazendo levantamento. Eu pergunto, eu sou um advogado, é caso de prender ou é caso de seguir para saber qual é a rede que está por trás desses suspeitos? Por quê? Vai prender? O chefe vai entregar para depois ser morto pela chefia da quadrilha da organização criminosa? Não. É como no tráfico. Prende o traficante ao invés de segui-lo para saber de onde vem, para onde vai. Ou seja, a investigação científica, esse caso das prisões desses suspeitos, vai levar quem? Vai levar o comando do PCC? O comando do PCC está preso? Como é que o comando do PCC preso se comunica para fora? São telefones celulares que entram? São mensageiros? Qual é a forma com que se organiza essa estrutura criminosa em todo o país? E uma pergunta que eu me faço, será que esse caso é só um caso de cada polícia de Estado? Ou será que ele já tem dimensão nacional? Será que o PCC só existe em São Paulo? Isso você está afirmando que seria o PCC? Eu estou imaginando que exista por trás disso, como já disseram, uma retaliação em função da morte de um integrante do PCC, que foi torturado e morto depois de preso, da transferência de um dirigente do PCC para uma prisão de segurança máxima. Então isso seria, como nós tivemos poucos anos atrás, o mesmo episódio em São Paulo. O que é importante é antecipar as informações, né, Ayrton? Então cria um bolo de informações e começa a espalhar um sonho. Só para terminar, só para terminar. Mas tem uma coisa que precisa ser mexida na estrutura da polícia. Não podemos ter duas, três polícias cuidando da mesma coisa. Precisa unificar as polícias. E outra coisa, o desamparo do policial militar. Eu não tenho garantia para nada. Essas que morreram, vê o que vai receber a viúva. Vê qual é o seguro. Vê se ele tem em casa própria. Certo, vamos só fechar um pouquinho, porque senão a gente abre muito leque. Você tem razão em tudo isso que você está dizendo. Quer comentar? Não, são outras questões. Com relação estritamente à questão do crime organizado, se nós compararmos com os casos clássicos da Itália e dos Estados Unidos, o crime organizado no Brasil é desorganizado. Ele tem pouquíssima relevância econômica. Se você for ver o crime organizado na Itália e o crime organizado nos Estados Unidos, aquele, inclusive, que o telespectador conhece pelo cinema, de forma romanceada, não se compara ao que nós temos aqui no Brasil. Então, o problema aqui é outro. Nós temos que analisar um pouco melhor como é que funciona as ações de inteligência, até que ponto, muitas vezes, não há envolvimento. Porque o caso de desvio de cargas, por exemplo, é muito estranho. É muita carga para ser escondida, sem que ninguém veja também. Então, é necessário estudar. Você está querendo dizer que pode ter aí uma... Pode ter coisas muito estranhas aí. Uma parceria. É, precisava ver até que ponto. É isso que você quer dizer? Pode ser que tenha. Entre polícia e bandido. Precisava ver até que ponto. Por outro lado, há toda uma discussão sobre o papel da polícia na redemocratização no Brasil, que até hoje nós não fizemos. Então, isso é uma outra questão. Olha, aumentou também o número de homicídios na cidade de São Paulo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Foram registrados 102 assassinatos na cidade de São Paulo em maio, alta de 21% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, já são 488 assassinatos, o que representa um crescimento de 15% quando comparado ao mesmo período de 2011. Paraguai isolado internacionalmente. O Mercosul e a Unasul não reconheceram o impeachment do Fernando Lugo, o ex-presidente, e suspenderam o país por tempo indeterminado. Hoje, o presidente de Posto anunciou um gabinete paralelo ao novo governo. A suspensão do Paraguai foi capa de todos os jornais do país. As matérias também citavam a retirada de vários embaixadores latinos do Paraguai. Apesar do clima tenso com as nações vizinhas, nas ruas de Assumpção a vida parecia ter voltado ao normal. Comércio aberto e nenhum movimento na frente do Palácio do Governo. O que foi feito já passou, temos que seguir em frente, disse esta paraguaia. O único protesto foi na sede da TV Pública. Este pequeno grupo criticou o impeachment relâmpago do ex-bispo. Nós estamos aqui para apoiar Fernando Lugo, afirmou este homem. Hoje, a Suprema Corte do país rejeitou o processo de inconstitucionalidade movido por Lugo. O tribunal também descartou antecipar as eleições presidenciais no país. O presidente deposto se reuniu com o gabinete destituído, anunciou a formação de um governo paralelo e garantiu que vai participar do próximo encontro do Mercosul na Argentina. O atual líder, Federico Franco, que hoje empossou os novos ministros, foi cortado da reunião. Os países vizinhos voltaram a chamar o impeachment de Lugo de ilegítimo. No Brasil, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, criticou o Paraguai e disse que o país está na contramão da democracia. Se você não sabe o que é um governo paralelo, o Jornal da Cultura explica. Na prática, os governos paralelos são grupos de oposição, geralmente derrotados em eleições ou destituídos do poder, que montam uma espécie de gabinete de especialistas em gestão pública. Em alguns casos, como na Inglaterra, Canadá e Austrália, são indicados os ministros do gabinete paralelo, que vão fiscalizar o andamento das políticas em cada área da administração. A intenção desse governo simbólico é fazer comparações para tentar mostrar ao cidadão que suas propostas são mais viáveis do que as do governo constituído. No caso paraguaio, a criação do governo paralelo é uma forma de pressionar o novo presidente, Federico Franco. No Brasil, o ex-presidente Lula montou um gabinete paralelo ao ser derrotado nas eleições de 1989 por Fernando Collor. Outro exemplo recente de governo paralelo na política internacional foi o de Manuel Zelaya, em Honduras. Destituído do governo do país num golpe de Estado em março de 2009, ele regressou escondido em setembro do mesmo ano e permaneceu até dezembro na Embaixada Brasileira. Nesse período, se recusou a reconhecer o novo governo do país e manteve uma espécie de sombra governamental sobre o sucessor. Bom, explicamos aí sobre o governo paralelo. Agora, o que se disse e o que se afirma é que houve um golpe de Estado no Paraguai. Por outro lado, há quem tenha pesquisado ali, eu acho que é o caso do Vila, a Constituição do Paraguai e que garante que houve ali todo um movimento de acordo com a Constituição do país. É golpe de Estado? Não houve, porque é necessário voltar aos bancos escolares para saber o que é golpe de Estado. O golpe de Estado é como se, por exemplo, pega a Constituição, as leis do país, rasga e joga no lixo e toma o poder à força. Isso não ocorreu. O artigo 225 da Constituição Paraguai, na sessão 6, chamado do juízo político, dispõe que esse procedimento, que foi adotado agora, pode ser feito em relação ao presidente da República, vice-presidente, ministros, em relação à Suprema Corte, etc. E diz que a acusação tem de ser formulada junto à Câmara dos Deputados pela maioria de dois terços. É bom lembrar que a votação, quando ocorreu, foi 73 a 1. Portanto, a 1. Foi muito superior aos dois terços. Depois continua a Constituição. Corresponderá à Câmara dos Senadores por uma maioria absoluta de dois terços, julgar, etc. Foi 39 a 4. Portanto, o cumprimento da Constituição está claro. A Suprema Corte foi acionada e disse que foi cumprida, conforme a notícia, foi cumprida a Constituição. Protestos populares inexistem. Ali tinha 10 pessoas nas ruas que nós vimos. Portanto, o que está ocorrendo é uma intervenção indevida em assuntos internos paraguaios dos países chamados bolivarianos. Aqueles que são antidemocráticos, são ditaduras disfarçadas, como Chávez, na Venezuela, Rafael Corrêa, no Equador, Evo Morales, na Bolívia, e um que está caminhando muito rapidamente para isso, que é o governo da Argentina com Cristina Kirchner. E o Brasil, infelizmente, por ter um Itamaraty há cerca de 10 anos, que parece uma une da terceira idade, que age de forma panfletária, não defende os interesses nacionais e, nesse caso, está seguindo, indo atrás desses países que são semiditaduras em relação a um outro, que, com todas as dificuldades, está cumprindo a ordem legal. E isso é a Constituição do país. O resultado dessa votação se daria assim também se o presidente Lugo tivesse tido espaço ali para uma defesa? Ele optou por mandar advogados que, durante duas horas e meia, o defenderam. É importante destacar que o vice que assumiu é do Partido Liberal Radical Autêntico, não é, portanto, do maior partido do país, que é o Partido Colorado. E essa votação, quando você tem 73 a 1 e 39 a 4, proporcionalmente, por incrível que pareça, é maior do que a votação que em 1992 retirou o presidente Collor. Primeiro na Câmara e depois no Senado. Olha, eu divirjo totalmente do que disse o brilhante professor. Quando ele começa o brilhante professor, é porque... Não, é porque, meu amigo, eu respeito... Eu sei, não, não, só uma... Porque, há pouco tempo atrás, em Honduras, aconteceu a mesma coisa. Sei lá, eu fui afastado por mobilização em toda a América Central, América Latina. Ele voltou para lá, como diz na matéria. Enfim, então, não é novo esse negócio de usar o parlamento ou a justiça para poder destituir presidente. É o golpe branco. Golpe branco. Que congresso é esse? É um congresso que majoritariamente é conservador. E por que o Lugo foi destituído? Porque ele não estaria controlando os movimentos populares de ocupação de terras. E está mexendo com o que há de mais sagrado no Paraguai, que é o poder econômico ligado ao agronegócio. No Paraguai, as famílias que detêm o controle de 85% do PIB ligado ao agronegócio são 2% da população. É muito mais de África que o Brasil. Então, nós temos uma verdadeira unidade latino-americana hoje em torno de uma denúncia. Mas um processo de afastamento de um presidente eleito pelo povo que leva 48 horas. 48 horas? Esse é o procedimento? Este é o Congresso representativo? Este é o Congresso que, de fato, democrático... Mas não foram essas pessoas eleitas? Não é isso? Esse Congresso foi eleito e é conservador por excelência. O partido que domina é o partido do ex-ditador Stroessner. Depuseram o Lugo porque o governo do Lugo estava, na verdade, contrariando interesses consolidados da sociedade paraguaia. E esses interesses têm muita força. Tem a indústria do agronegócio que domina o país hoje. Então, eu queria dizer que Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, estão todos na contramão e que está certo o Congresso do Paraguai? Não. Data Vênia, eu acho que, eu sei que já tomamos muito tempo sobre isso, mas eu não concordo em hipótese alguma que não houve um golpe branco sem as características de um golpe militar. o presidente tenha sido um Congresso eleito pelo povo. Sim, porque a motivação, qual foi a motivação? Por que ele foi afastado? Porque morreram 17, 17 pessoas. Porque morreram 17 pessoas. E mais uma série de um. Então, aqui teríamos que ter afastado Curumbata. Aqui, no Pará, morreram 18, 19, 20, 30 sem terras e ninguém foi afastado de lugar nenhum. Isso é um incidente que aconteceu no episódio. Agora, o que estava acontecendo ali? Que estavam tentando mexer com a estrutura fundiária do país. E isso não pode. E o presidente tem que cair. Foi isso que aconteceu. Não houve um projeto de reforma agrária do Lugo tramitando um, sequer. Nenhum. A seguir, relator do caso Demóstines Torres no Conselho de Ética pede a caçação do senador. E mais, obras em canteiro da usina de Belomonte no Pará ficam paradas enquanto a área estiver ocupada pelos índios. Olá. Olá.